Foi assinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga o contrato para a estruturação de um projeto de concessão para a gestão de resíduos sólidos. O objetivo é prestar apoio técnico para mais de 30 cidades da Zona da Mata e que fazem parte do consórcio. O presidente do BDMG, Marcelo Bonfim, ele tem os detalhes. Põe ele para falar aí. É um contrato que cuida da estruturação de projeto de concessão para a gestão do lixo, que tecnicamente se fala resíduos sólidos. É uma atuação para fortalecer apoio aos municípios mineiros e aqui nós temos neste consórcio 31 municípios, que beneficiam a população estimada de 416 mil pessoas. Através deste projeto, que tem parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Fundo do Reino Unido, o BDMG irá elaborar estudos, diagnósticos, apoio técnico, para que os municípios possam ter um diagnóstico completo da sua realidade local. E depois, com esses estudos, todos os municípios integrados deste consórcio poderão trabalhar a sua realidade na concessão do lixo, que traz muitos problemas para o meio ambiente, que traz problemas para as enchentes. É mais uma vez o Estado, o Estado de Minas Gerais, a Secretaria do Meio Ambiente e o BDMG em apoio dos municípios mineiros. E nos interessa na medida em que lá estão as nascentes e cabeceiras do nosso querido Rio Doce, né? Cuidando dessa parte lá, desassoreando essas coisas, traz de certo modo um benefício para todos nós aqui, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.